Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vlog. Hoje eu vou fazer pra vocês um treininho de pernas. Espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí galera, isso foi meu treino de perna. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Valeu. Tchau.